No Tag Games de volta, Pitagorizada dessa vez aí um vídeo de terror É Umbrella Corpse, o que que é Umbrella Corpse cara? Não sei É o jogo do Resident Evil, aí Umbrella Corpse O que que foi muito mal falado esse jogo aí por muita gente Muitos fãs do Resident Evil, inclusive eu sou muito fã do Resident Evil E eu joguei muito também o Resident Evil Operation Recon City, já não tinha gostado muito E parece que esse jogo aí vai ser a mesma coisa, é a mesma coisa Tipo com os agentes da Umbrella Não tem quase tipo nenhuma coisa a ver com o Resident Evil dos clássicos É uma matança total E aqui é apenas a demo Não dá pra jogar o jogo ainda porque eu baixei a demo E tá caro isso aqui pra o jogo que é, entendeu? Eu vou esperar baixar pra trazer o jogo completo pra vocês E eu acho que é só o tutorial que tem pra fazer aqui nessa demo Então vamos fazer a demo aí, vamos fazer o tutorial Vamos ver como é esse jogo Porque eu só vi alguns trailers e não joguei ainda Eu joguei no PC esse jogo, mas no PC eu achei muito bugado Tutorial completo de todos os objetivos em segurança 3, 2, 1, valendo! Eu não ando! Tá, eu ando, né? Tá, aí tinha quem, cara? Quem é esse louco aqui, mano? Pera aí, quem é esse rapaz? Não sei que rapaz é esse Tá, tá bem melhor do que no PC Bloqueador permite mover-se Sei que os zumbis percebam Se danificado, os zumbis perseguirão Eita, cara, eu me assustei com esse barulho Eu sou muito cagão, velho Vamos lá! Ah, transmite transformações Eu não quero ver isso aqui Eu quero só ele dar de tiro, mano Iniciar missão Olha lá, velho! Ah! Olha, minha mira é muito boa, cara Vocês já perceberam que minha mira é muito boa Tá bem melhor que no PC, cara No PC, eu odeio jogar no PC Qualquer jogo de tiro, tá ligado? Ele tá mais resistido Aí, caralho! Mate um zumbi com a arma Tá, pera aí, caralho Que arma, porra? Meu Deus, velho! Que que é isso? Os zumbis tão se... Que porra é essa, mano? Tá, mate um zumbi com a arma Mate um zumbi com a arma secundária Trocar de arma Ah, deixa eu trocar de lado também E aí, cara Como é que eu troco de lado? Eu troco... Ai, caralho Boa! Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, moleque! Como é que eu troco de lado? Eu tinha trocado de lado Agora... Eu troquei uma granada Por quê, Jesus? Não era pra ter feito isso Tá, pera aí Eu quero trocar de lado O que que eu tô fazendo da minha vida aqui? Pera aí Pera aí Eu tô agachado, mano Meu Deus do céu Não sei nem o que eu tenho que fazer Pisotear Olha isso, velho Tá, pera aí De trocar de arma Beleza, vamos lá Ah, rapaz! Vou pisotear todo mundo aí Nessa caralho Boa, tá Vamos lá Vamos embora Eu tô só pisoteando Os homens correm um pouquinho, velho Beleza O bicho correu aqui, velho Acho que eu tenho que pegar alguma coisa lá Tá brilhando lá, ó Ou não Sai, sai, sai Sai, cruzão Sai, cruzão Beleza Vamos lá, vamos lá, rapaz Vamos lá Que o jogo tá Como é que eu agacho? Bolinha Olha aí, rapaz Beleza, beleza Tamo agachado no bagulho E levantamos E agora? Mate o zumbi com ataque C a C R3 Tá vendo? Só empurra o zumbi, mano Ah, beleza Eu mato eles assim? Olha o zumbi Ficou maluco, velho Ah, toma Vamos, mata, mata, caralho Mata, caralho Porra Olha esses bichos Se pisoteando aí Manfisa essa caralha, mano Isso aí, velho Tá pro inferno, diabo Vamos lá Vamos embora Cara, não é Não é dos males o pior Esse jogo, velho Eu tô curtindo até De terror não tem nada De Resident Evil Tem um pouco Mas vamos lá, né, cara É um jogo assim Diferentão, tá ligado? É um jogo diferenção Não tem nada a ver Com a cronologia Ah, selecionou o kit Beleza Ah, aqui que eu Tá, beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Beleza Mas é um jogo legal assim Pra se jogar Eu acho que eu vou comprar ele Uma hora Uma hora Uma hora Talvez eu compre o jogo E trago uma série no canal Mas a hora ainda não é agora Toquei aí Cadê? Olha aí, cuzão Matei tudo Carreguei Tomou Ah, mas o jogo é tri, mano Concluído Motherfucker Fucking Blaster Sucker My dick Fucking Now Wow Tutorial concluído, gurizada Eu acho que eu só tenho isso pra jogar O vídeo vai ficar muito comprido, né Porque eu não tenho dinheiro pra comprar esse jogo Mas tá aí, gurizada Umbrella Corpse Um jogo aí do Resident Evil Um jogo que não é terror Um jogo que tu não joga com os principais Do Resident Evil Mas que eu sei que tem cenários aí Oh, tem mais coisa aqui Tem o treinamento avançado Vou fazer o avançado aí Eu sei que tem mapas Que são bem nostálgicos aí Como tem a vila Lá do Na Espanha Do Resident Evil 4 Que é um dos cenários que tem Cara, se eu não me engano Tem a RPD Do Resident Evil 3 Se eu não me engano E se tiver Vai ser muito massa, velho Então, ou seja Tem uns lugares legais Assim, tá ligado? Então vamos lá, cara Vamos lá Que a gente vai bombar isso aqui E uma hora eu vou ter esse jogo Uma hora Zumbi Mate os zumbis Estando sob cobertura Como assim, cara? Cobertura de quê? De chocolate? Caramelo? Pera aí, cara Como assim cobertura, mano? Ah, moleque Entendi Aí, ó Cusão O cara vai me matar aqui, cara Tá, pera aí Tá, um foi Boa Mais um Bota mais um, cruza Morre Boa Isso aí Agora eu te pula aqui Olha como ele na mira É boa Beleza Tá aí agora Vamos embora Vamos embora Ah, ele corre no L3 Caralho Pera aí Ah, boa Boa, boa Mas dá pra fechar a porta também, caralho Vou fechar a porta Olha o que eu fiz Ataque Racha-crânio Nossa Que foda, mano Curti isso aqui, mano Nossa O bagulho aqui é de verdade, mano O bagulho aqui é de verdade mesmo, hein Você é bichão mesmo Dá-lhe golpe do bagulho aí Isso aí Foda a porra toda Olha lá Esquecer Racha-crânio Aquecer Aquecer Racha-crânio Nossa Nossa Aqueci o bagulho mesmo Isso aí Não foi Deixa eu aquecer de novo Aquecendo E dale Cara Cara, mas esses agentes da Umbrella Aqui estão muito tecnológicos, hein Mano Deixa eu aquecer de novo Essa caralho aqui Nossa O bagulho ficou quente mesmo Louco Toma Chupa essa Missão concluída O bagulho é louco Tá, pera aí Tem mais coisa ainda Vamos lá Escudo zumbi Use o escudo tático Use o escudo tático Com pistola Ou racha-crânio equipado Enquanto o zumbi ataca Para que ele morda Você pode usar o zumbi como escudo Beleza Beleza Vamos embora Vamos destruir essa caralha, mano Boa Boa, Umbre Tá, pera aí Subir a escada Cadê a escada? Que caralho Sobe essa escadosa aí, mano Escalar a parede Mano, a gente é o Homem-Aranha No bagulho agora Cadê? Olha aí, velho Ah, rapaz Que que é, mano Peter Parker No bagulho, mano Vamos lá Levanta Inferior Levanta Isso aí Nossa Já tá aqui o cuzão Eu tenho que Escuta o zumbi Escuta o zumbi Eu quero te usar como escudo, caralho Ah, tomar no cu Tu também Tomar na Brunha Concluído Já era, mano Matei todo mundo Matei geral É isso aí, gurizada Tutorial concluído Acho que não tem mais nada avançado Do que o avançado, né? Não vai ter um super avançado aqui Acho que é básico e avançado E era isso Acabou? Vamos ver se o negócio é isso aqui mesmo Se a demo era só isso Cara, eu curti o jogo Na moral aí, ó Eu acho que eu vou trazer pro canal Logo mais Não agora Mas logo mais Eu vou comprar Umbrela Corpus Tenho plano de trazer mais Mais Residente aí Tenho plano de trazer mais Resident Evil pro canal Que vocês sabem que eu gosto muito de Resident Evil Então Espero trazer aí talvez uns 5, 6 Ou 4, 3 Sei lá, mano Eu vou trazer mais Residente Mas antes eu vou trazer um Brala Corpus Eu quero virar com vocês aí Talvez em live Talvez fazendo jogos Só vídeos editados e tal Vou ver aí o que vocês preferirem Talvez eu faça os dois Então é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não conheci o canal ainda Se inscrevam Se querem mais vídeos como esses Deixem um gostei Que é muito importante pra mim saber Se vocês estão gostando É visualizar É compartilhar Dar like Pra eu saber Porque o canal aqui Vocês sabem que não é só de pés Não é assinota games É um canal de pés É um canal de futebol não, mano É de terror É de peça É de FIFA É de jogo aleatório De vlog De qualquer coisa, mano Aqui é no Tag Então é isso aí Se inscrevam no canal Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço a todos E falou